O jeito certo de fazer cocô. Eu vou mostrar que a posição de cócoras, demonstrada nos artigos científicos, podem trazer soluções para doenças intestinais. A posição que nós estamos acostumados a fazer no número 2 é essa posição de 90 graus. Isso não é ergonômico para a nossa anatomia e fisiologia, pois os músculos pulurretais não conseguem relaxar e eles ficam em uma posição inadequada para que a gente consiga realmente eliminar o nosso bolo fecal. Esse processo exige muita tensão na hora da evacuação, a gente não consegue ter uma boa contração intraabdominal, a gente acaba empurrando o diafragma para baixo e não consegue relaxar toda a válvula chamada de hílio secal. E já a posição chamada de cócoras, onde você coloca, por exemplo, se você não tiver um banquinho, pode pegar também o seu lixinho do banheiro, ficando em uma posição de 35 a 45 graus, você vai conseguir trazer um relaxamento dos músculos pulurretais e vai deixar com que o canal reto, anal, bem alinhado para que você tenha menos exigência do esforço e mais facilidade na evacuação. As vantagens da posição de cócoras são, você vai ter uma evacuação mais eficiente, mais rápida, você vai prevenir a chamada estagnação fecal, que é um dos causadores de síndrome de intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais, apendicite e até câncer no colo do útero, que é cada vez, infelizmente, mais comum. Você também vai ter nessa posição aqui, uma proteção dos nervos pélvicos, que quando eles são esticados da forma inadequada, como são nessa posição de 90 graus, eles podem ser danificados e aí você vai acabar tendo um prejuízo no controle dos órgãos urogenitais, como próstata, como bexiga e também como útero. Você também vai ter uma continência relaxada do pulmo retal, que geralmente acaba engasgando com o reto, por conta dessa posição que é contra-anatômica de 90 graus, então você vai ter uma anatomia muito mais adequada, defecando dessa maneira. O cólon também vai ser sustentado pelas coxas, evitando o esforço que cause hérnias ou prolapsos dos órgãos pélvicos, e também é um tratamento considerado não invasivo para quem tem hemorróidas, fazer o cocô dessa maneira aqui indicada. E para mulheres grávidas também é super indicado, porque a pressão exercida no útero, ela é muito menor quando vai ao banheiro fazendo o número 2 na posição de cópulas. Maravilha!